Olá pessoal, boa tarde. Hoje eu vou chamar o meu amigo Ivan, que vai participar aqui com a gente. Queria fazer uns pequenos comentários. Assim, de vez em quando dá vontade de fazer alguma coisa nova, né? A gente vai levando os dias, aí dá aquela vontade de fazer alguma coisa nova. Aí a gente põe uma coisa nova. No meu caso, eu gosto muito de música e eu fico pondo instrumentos, né? Então, eu já tô com uma coleção de instrumentos aqui em casa e agora me deu vontade de tocar a gaita. Aí eu começo a estudar a gaita. Mas aí, se você tem várias... Aí não é todo mundo que gosta de música também, né? Pode ser desenho, pode ser qualquer coisa culinária e tal. Mas é sempre legal de ficar cada vez pegando assuntos novos. A questão é a seguinte. Se a gente pega um assunto, depois outro, depois outro, depois outro e mais um, como é que a gente vai administrar, né? Como é que eu vou tocar gaita, violão, culelê, violino, piano e ainda como é que eu vou fazer as outras atividades que eu vou me propondo? E aí eu queria falar pra vocês que é super possível, porque o tempo é um negócio muito elástico e quando a gente vai ver uma atividade completa a outra. Essa aqui é a parte interessante. Então, você faz hoje violão, amanhã piano e aí quando você vai ver tem umas similaridades. E é isso que eu queria incentivar todo mundo, a fazer bastante atividades e administrar todas elas. Então, eu tô super orgulhoso que eu consigo administrar o violão, consigo administrar o culelê, consigo administrar a gaita. E eu vou chamar aqui o Ivan, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. O Ivan é o meu convidado do dia. Aqui eu vou perguntar o que ele acha disso. Olá, tudo bem Ivan? E aí Roberto? Tudo bom? Bem, então, eu tava comentando aqui com o pessoal que eu fico pegando atividades, né? Eu pego primeiro violão, depois piano na vida, né? E depois foi aglomerando coisa, ioiô e bastão e desenho. E eu tô querendo aqui, através desses lives, incentivar todo mundo a fazer várias atividades. Porque assim, dá aquele... Peraí aqui. Deu um... Travou aqui, peraí. Dá aquele medo de não conseguir administrar tudo, né? Começa o violão, aí para com a gaita. Aí começa com culelê e para com o desenho. E eu, como professor, eu tô querendo passar pra todo mundo. Peraí. É, meu Deus. Roberto, não dá pra ver a sua cabeça. É, peraí. É, peraí. E aí, Roberto? Tudo bom? Nossa, que ouro. Fala, Theo. Té, 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 Té. Ó, tem uma linha legal aí. Melhorou? Pessoal veio aqui para ver a gente pagar mico. Quer dizer, eu pagar mico, né? Não, o que eu queria falar rapidamente é assim, que a gente vai acumulando uma atividade, outra, outra, outra e outra. E quanto mais a gente vai administrando isso de um jeito legal, a gente consegue fazer todas. Essa é a minha mensagem. Então, assim, começou uma atividade hoje e não vá pensar que amanhã você não vai conseguir administrar ela. Porque eu tô conseguindo administrar tudo e agora tem esse live, tem que administrar o live, tem que convidar pessoas, tem que tocar, tem que fazer ginástica, tem que isso. E o dia fica super pleno, cheio de coisas. Então, essa é a ideia que eu queria passar. Então, começou a tocar, não larga. Não larga. Começou a desenhar, não larga. Começou a fazer bastão, não é, Ivano? Não larga o bastão. Porque cabe tudo na vida. É uma questão de querer muito fazer as coisas, ficar empolgado. E, acima de tudo, há vínculos. Por exemplo, eu tô aqui com ele hoje porque a gente tem um vínculo. Então, esses vínculos são super importantes para que a gente crie disciplina. São muitos e certos anos de vínculo, não é, César Roberto? Então. Então, a gente vai tocar agora. E vamos lá com o nosso... Você me pegou super servinilho. Peguei. Vou dar um pouquinho aqui para dar uma afinada no... Vamos fazer isso daí, vamos apagar esse mico. Então, vamos lá, meninão. Começamos. Vamos lá, meninão. 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 O que é isso? 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 O que é isso?